Música Protesto após a Polícia Federal caçar o porte de armas da Guarda Municipal de Florianópolis, os agentes decidem paralisar os serviços. Desses vão ao contrário, a relatória da CPI que sugeria a cassação de César Silva Júnior foi rejeitada em sessão plenária. O prefeito quer agora entrar com uma ação, não é obter recurso a esse processo e sim reparar a honra, reparar a legalidade, inclusive também com processos criminais. No banco dos réus, os detalhes de mais uma audiência do caso do médico acusado de abusar sexualmente de várias mulheres durante as consultas. Omar Ferreira de Castro responde por 11 crimes de estupro consumado, 5 tentativas, estupro de vulnerável e casos de violência sexual. Ele foi detido em fevereiro deste ano no consultório onde atuava como nutrólogo. E ainda as informações sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa contra o Paraná, o Havaí tenta hoje manter o bom rendimento das duas últimas rodadas. Uma cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Hoje à tarde aconteceu na capital mais uma audiência do caso do médico acusado de abusar sexualmente de pacientes durante as consultas. Omar Ferreira de Castro preferiu ficar calado durante seu interrogatório. Valesca é uma das vítimas do médico Omar César Ferreira de Castro. Ela decidiu mostrar seu rosto e encarar traumas e consequências de um abuso para lutar por justiça. É um médico que se utilizava do consultório dele, do poder aquisitivo, da influência dele para coagir as vítimas, para praticar o estupro. Então o que a gente quer é justiça, uma justiça exemplar. A vítima relembra que procurou atendimento com o médico porque tinha passado por uma cirurgia bariátrica e estava com alguns problemas. O abuso aconteceu na primeira consulta. Eu cheguei na delegacia e descobri que tinham pelo menos mais oito boletins de ocorrência, inclusive uma paciente que tinha sido dopada. Omar Ferreira de Castro responde por 11 crimes de estupro consumado, 5 tentativas, estupro de vulnerável e casos de violência sexual. Ele foi detido em fevereiro deste ano no consultório onde atuava como nutrólogo. O processo contra ele corre em segredo de justiça na terceira vara criminal de Florianópolis. E já são mais de 30 mulheres que processam o médico. Este advogado representa oito vítimas. Números crimes são narrados na denúncia. As dezoito vítimas foram todas extremamente coerentes. Todas as testemunhas de apelação foram extremamente coerentes. Nenhuma testemunha de defesa conseguiu desmentir absolutamente nada do que foi dito pelo Ministério Público. Então a gente espera que ele traga alguma explicação. Omar de Castro continua preso preventivamente no complexo penitenciário da Agronômica. O Conselho Regional de Medicina ainda não definiu se vai cancelar definitivamente o registro profissional do médico. A defesa de Omar Ferreira de Castro só deve se manifestar no final do processo. O cultivo de moluscos foi liberado em mais seis áreas da Grande Florianópolis. Nas localidades de Serraria e Barreiros em São José e Cacupé, Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa e Praia do Forte na capital, o cultivo, a venda e o consumo de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões foram totalmente liberados. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca. As demais áreas da região têm liberação apenas para ostras. A proibição no Estado começou no dia 26 de maio, por causa da presença de uma toxina presente em algas que pode causar intoxicação alimentar. As primeiras desinterdições ocorreram em 22 de junho. Segundo a Secretaria, ainda não é possível consumir, vender ou cultivar moluscos das áreas de cultivo dos municípios de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú e Penha, no litoral norte, e São Francisco do Sul, no norte do Estado. Santa Catarina é responsável por 95% da produção de todos os moluscos consumidos no país, e Florianópolis é considerada a maior produtora de ostras e vieiras. Já a Palhoça detém a maior produção de mexilhões. Aeroportos de Santa Catarina registraram atrasos e cancelamentos de voos por causa do nevoeiro de hoje. Pelo menos dois voos no aeroporto Ercílio Luz em Florianópolis foram cancelados na manhã de hoje, por causa do nevoeiro que continua no litoral do Estado. Outros três embarques também registraram atrasos. Os aeroportos de Navegantes e Joinville também registraram atrasos pela manhã. Em menos de 15 dias, essa é a terceira vez que os aeroportos catarinenses sofrem alteração na rotina por causa do nevoeiro. Amanhã o tempo deve ser instável em Santa Catarina. Em todas as regiões, a quarta-feira deve ser de muitas nuvens e chuva a qualquer hora. As temperaturas voltam a ficar amenas. A mínima no Estado deve ser registrada no Planalto Norte, 4 graus. Temperatura baixa também na Serra Catarinense e no Oeste, 6 e 7 graus. No Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul, a condição é parecida. A máxima deve atingir os 20 graus durante a tarde. E no Litoral Norte, mínima de 15 e máxima de 22 graus. E depois de intervalos sem filas, com menos tempo de espera, que a média nacional, Sepon de Florianópolis, realiza quimioterapia em até 15 dias. E ainda estudantes desenvolvem plataforma de madeira que poderá substituir o concreto, inclusive em construção de prédios. Destaque nacional, Santa Catarina é o estado brasileiro onde mais rápido os pacientes recebem tratamento contra o câncer. Do diagnóstico até o procedimento, são menos de 15 dias. Um tempo que faz toda a diferença. Ricardo sabe bem a importância de um início de tratamento imediato quando se fala em câncer. Ele é paciente há dois anos do Sepon e iniciou as sessões de quimioterapia dois dias após receber o diagnóstico de leucemia aguda. Hoje eu me sinto bem, o tratamento está na manutenção, né? E eu faço quimio uma vez por mês e tomo uns remédiozinhos, mas está tudo certinho, tudo em ordem. Para este hematologista, o começo do tratamento no momento certo, tanto com quimioterapia ou radioterapia, faz toda a diferença. Ele chega muito ansioso para esse início de tratamento. Naturalmente, a gente está falando de uma doença que deixa o paciente numa situação de ansiedade importante, que é o câncer. Então, quanto antes eu oferecer o tratamento, eu trato a doença e também trato o psicológico e ofereço um tratamento psicológico adequado para o paciente nesse sentido. De acordo com dados do Sistema Nacional do Câncer, quatro em cada dez casos registrados no país esperam mais de 60 dias para iniciar a terapia. Embora uma lei nacional de 2012 dizer que todos os casos de câncer devem receber o tratamento em até dois meses após o diagnóstico. Mas a grande maioria dos casos a gente precisa iniciar precocemente. Quanto mais precoce o início, melhor a chance de cura, melhor a chance de resposta ao tratamento. No ano passado, o tumor de mama foi o que mais teve incidência no CEPOM, com quase 2 mil casos. Na sequência, foram os tumores hematológicos, próstata, colo de útero e pulmão. Mais de 1.300 pessoas aguardam por um transplante de medula óssea no Brasil. 4 milhões de doadores estão inscritos, mas o problema é que muitas vezes os cadastros estão desatualizados. Elisabeth doou medula óssea para a irmã que tem um câncer no sangue. Por sorte, as duas eram compatíveis. A dor que a gente sente de botar o catéter, de fazer as injeções, o preparo todo, não se compara, né? A força que a gente tem para fazer a doação. Na coleta, são retirados 15% da medula, uma quantidade que o corpo repõe em três semanas. O procedimento pode ser feito com uma punção no osso do quadril. Mas hoje, o mais comum é fazer um tipo de filtragem do sangue. A medula óssea é o líquido que está dentro dos ossos. Esse líquido contém as células-tronco. A partir dessa célula, a gente vai formar glóbulo vermelho, a gente vai formar plaqueta, a gente vai formar todas as células de defesa do nosso corpo. Para se cadastrar como doador, é preciso comparecer ao hemocentro da sua cidade e retirar uma pequena amostra de sangue. Cerca de 1.300 pacientes aguardam por uma medula compatível para realizar o transplante. As doações de medula ficam armazenadas em freezers como este, a uma temperatura de pelo menos 80 graus negativos. O Brasil possui o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo. São aproximadamente 4 milhões de inscritos. O problema é que essas pessoas nem sempre atualizam o cadastro junto ao Ministério da Saúde quando mudam de endereço ou telefone. E aí, quando é preciso fazer o transplante, as equipes médicas não conseguem localizar o doador. No ano passado, foram realizados mais de 2 mil transplantes de medula óssea no Brasil. O Rafael passou pelo procedimento e recebeu alta nesta quarta-feira. Se eu não conseguisse fazer o transplante e não achasse um doador, não teria muitas chances de cura. Estudantes desenvolvem plataforma de madeira que poderá substituir o concreto. A pesquisa começou nas aulas de mestrado em engenharia florestal. Olhando assim, até parece madeira comum, mas não é. A plataforma de madeira laminada foi desenvolvida em três camadas. E esse é o segredo para que ela se torne diferente das que são conhecidas no mercado. Um modelo feito para substituir o concreto nas construções. Já temos hoje prédios com mais de oito pavimentos, feitos com essa técnica, na Europa. E agora, na Inglaterra, está sendo feito um prédio de 33 andares, todo com esses painéis. E foi através desses estudos que o professor trouxe o projeto para ser desenvolvido nas aulas de engenharia da madeira na UDESC, em Lages. Estes alunos foram os responsáveis por tudo. Desde achar a madeira própria, que aqui é o pinus, até a produção. Para fixação, foi utilizada uma cola especial. Um material resistente que promete ser o futuro nas construções. Você então tem um material que nós chamamos de eco-material na construção, que traz um excelente conforto térmico, uma excelente resistência e uma customização. Sem contar a praticidade. Por exemplo, um edifício residencial em Londres, de nove andares, foi construído com três carpinteiros e um operador de guindaste, em nove dias. Então, é um material com grande potencial para reduzir energia, para reduzir custo. E para provar a resistência dessa madeira, nós subimos aqui os quatro, mais ou menos uns 220 quilos, e realmente ela é bem resistente. O Leonardo, que também é um dos estudantes que fez parte da pesquisa, vai dizer para a gente, Leonardo, qual que é a diferença dessa madeira com as das casas que são construídas hoje em dia? Essa madeira aqui é para se comportar como um painel estrutural da casa. Comportando tanto para qualquer parte da parede, e não precisa depilar nenhuma outra estrutura para compor a estrutura da casa. Agora o painel irá passar por testes de segurança. Ele é o segundo construído no Brasil. A ideia é transformar esse trabalho em projeto de pesquisa, para que em futuro próximo, com a ajuda de outras empresas, o produto esteja disponível no mercado. E é oficialmente o extrovertido técnico Lisca, que tem uma séria missão, tirar o tricolor da zona do rebaixamento. E ainda vai em campo hoje à noite para confirmar a recuperação do campeonato. Futebol, o Havaí entra em campo daqui a pouco na Vila Capanema, em Curitiba, para enfrentar o Paraná e tentar confirmar a recuperação na tabela. Depois da vitória maiúscula sobre o Vasco, líder da Série B, está faltando só aquela vitória fora de casa. Apesar da cautela de Silas, o torcedor já pensa em lutar para chegar às primeiras posições. E por isso, derrotar o Paraná na Vila Capanema hoje à noite significaria muito. O tricolor está na quinta posição. E vem também num momento muito bom, vem de três vitórias. Joinville, Vasco e Bragantino, parece. Então, outro jogo difícil. Eu trabalhei lá, aliás, fui meu primeiro clube, né, junto com o Zete. E é sempre difícil jogar lá na Capanema. Mas a gente está bem animado. Animado também pelas voltas. Luan e Caio César cumpriram suspensão e retornam à equipe. Já já deve ser abaixa por desgaste. Silas fez mistério e não definiu o time. Mas garante que o psicológico do grupo está impecável. O fundamental disso tudo é que a ansiedade está mudando de lado. É aquela ansiedade boa visando subir. O Criciúma vai ter mais tempo para treinar nessa rodada. O time enfrenta o Luverdense na sexta-feira precisando da vitória para retornar ao G4. Este é o pior momento do Tigre até agora na Série B. São três jogos sem vencer. E isso já preocupa o torcedor. O Criciúma até flertou com o G4. Mas agora está a três pontos da zona de acesso. A boa notícia é que o técnico Roberto Cavallo terá a semana toda para trabalhar a equipe. Já que o próximo jogo é só na sexta-feira. A partida contra o Luverdense é no Heriberto Ilse. Onde o retrospecto do Tigre é excelente. Foram sete jogos e cinco vitórias. E para encostar novamente nos líderes, nada como voltar a jogar em casa. A gente vem jogando muito bem. E a gente tem que usar essa força aí. Força da torcida. A nossa pressão que a gente impõe nos adversários. E tentar sair com a vitória mais essa rodada aí. O novo técnico do Joinville, Lisca, foi apresentado oficialmente ao clube. E falou sobre a fama de doido que ganhou nos últimos anos. Depois de assistir de camarote a derrota do Jeque para o Brasil de Pelotas em Caxias do Sul. O técnico Lisca foi oficialmente apresentado como o novo comandante do time. E logo de cara já chegou falando sobre a fama de doido. Que já foi até incorporada ao nome dele. Eu adoro o que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vivo futebol 24 horas por dia. Adoro dar treino. Adoro melhorar a performance de jogador. A estreia do Lisca será no sábado, em casa, contra o Sampaio Correia. Nos primeiros treinamentos dele, já deu para perceber que o cara é daqueles que cobra bastante. Então nós vamos procurar resgatar essa autoestima, essa autoconfiança. Trabalhando, dando conteúdo, mostrando subsídio para os jogadores. Para que a nossa equipe possa vir aqui já no sábado. E mostrar uma atitude, um perfil, um posicionamento e uma competitividade diferente. Ah, e sobre a história de ser o Lisca doido, o novo técnico já mandou um recado para a torcida. Posso deixar bem claro aí para o torcedor do Joinville que eu sou doido pelo trabalho. E a partir de hoje eu sou doido pelo chefe. E você vai ver a seguir a agência da Guarda Municipal de Florianópolis. Paralisa o serviço em protesto contra a suspensão do uso de armas. E também é rejeitado na Câmara de Vereadores o relatório que pedia a cassação do prefeito César Souza Júnior. Depois que a Polícia Federal caçou o porte de armas dos guardas municipais da capital, o serviço foi paralisado pelos agentes. Hoje, pelo segundo dia, agentes da Guarda Municipal da capital se recusaram a trabalhar desarmados. Os 170 agentes estão recolhidos na sede da Guarda Municipal no bairro Coqueiros, em represália à polêmica da retirada das armas. Segundo a Polícia Federal, o convênio expirou no fim de junho. E faltariam horas de curso para os agentes municipais. A Prefeitura afirmou que estuda formas de reverter a situação, já que as tarefas de controle de trânsito também deixaram de ser executadas. Os guardas municipais de Florianópolis estão atuando sem armamento desde sexta-feira. Quando foi cancelado o convênio com a Polícia Federal, não há previsão para que eles voltem ao trabalho. CPI dos radares. O relatório final da comissão que sugeria investigações até a cassação do mandato de César Souza Júnior foi rejeitado na sessão plenária de ontem. O prefeito agora pretende entrar com uma ação civil e criminal contra vereadores envolvidos na comissão. Por 13 votos a favor e 8 contrários, os vereadores decidiram rejeitar o relatório final da CPI dos radares. Com isso, não será aberta investigação contra o prefeito, que foi acusado de saber das irregularidades envolvendo o sistema de radares e sinalização de trânsito da capital. A comissão também sugeria a cassação do mandato de César Souza Júnior. E chegou a um resultado pífio, politizado, que não tinha nenhuma base técnica. Então a Câmara realmente entendeu que aquele relatório não era um relatório sério e pôs fim a esse processo. O prefeito pretende entrar com uma ação civil e criminal contra vereadores envolvidos na CPI. Já antecipo aqui que eventuais recursos que venham de reparações cíveis vão ser encaminhados ao cantinho dos idosos ou a outras entidades. O objetivo não é obter recursos desse processo e sim reparar a honra, reparar a legalidade, inclusive também com processos criminais. Na coletiva de hoje, César Souza Júnior falou também sobre a previdência dos servidores públicos. Na tarde dessa segunda-feira, uma manifestação dos funcionários do executivo aconteceu em frente à Câmara de Vereadores, pedindo o arquivamento do projeto de lei que autoriza a prefeitura a parcelar a dívida com o fundo de previdência do Sintra 100. O projeto é um calote do prefeito à nossa previdência. Na verdade, o que ele quer? Passar quem tem 65 anos ou mais de um fundo, que é o fundo mais antigo de previdência, para o fundo mais novo. Só que isso é uma manobra, não resolve o problema da nossa previdência. O grande problema da nossa previdência está da dívida da prefeitura com o fundo de previdência, que hoje gira em torno de 340 milhões. O que nós estamos propondo não é aumentar a alíquota de ninguém, não é aumentar o tempo de contribuição, não é nada disso. O que se propõe apenas e somente é uma alternativa para se capitalizar o fundo previdenciário com mais recursos, com terrenos, com ativos que possam assegurar pagamento de pensões aposentadorias. Já na CONCAP, um plano de demissão voluntária será apresentado aos funcionários, assim como uma proposta de recuperação financeira. O objetivo é diminuir a folha de pagamento e tentar reequilibrar as contas da companhia. Um bom PDI que respeita o funcionário e uma equação financeira que vai garantir o futuro da companhia. Tratando também do passivo previdenciário, que é o maior passivo da CONCAP, de um novo modelo de gestão e da garantia de recursos, que não apenas aqueles advindos do carnê do IPTU. Na Beira Mar Norte, a expectativa gira agora em torno da construção da marina para exploração do turismo náutico. A prefeitura definiu o projeto base para iniciar o edital de licitação. Um projeto de lei que prevê a concessão do espaço por 30 anos pela empresa que for realizar a obra, já foi encaminhado para a votação da Câmara de Vereadores. A ideia é que a marina seja como um parque público de Florianópolis, para movimentar ainda mais o turismo da capital e que sirva de integração para o transporte marítimo. No local haverá ciclovia, estacionamento e espaço para pedestres, além de 600 vagas para embarcações. E a nossa ideia, já que a parte ambiental está correndo para e passo, é de até novembro a gente finalizar esse processo e já ceder a área para que a iniciativa privada possa fazer. Um projeto que não vai consumir um centavo de recurso público, todo bancado com recursos privados e que vai ser um novo momento, tanto ali como a área urbana da Beira Mar, como também o turismo náutico, a indústria náutica, que é um motor importante da economia. E vem aí o Jornal da Bande, uma ótima noite a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri